E aí galera, hoje a gente vai sortear uma carambit amarela muito, muito boa pro subscribe, escorrega no YouTube aí, que vale hoje uma carambit amarela. E aí galera! Beleza, Liminha! Beleza, pô! Beleza! Você perdeu a noção do... Liminha, você é maluco, mas você não é doido não, cara. Você é maluco, mas você não é doido, velho. Você não é nem doido, cara. Você não tem voo, meu amigo. Salve garotinho! Quando vai liberar umas assinaturas na loja, meus bitpoints estão aguardando. Salve pra terra do Uber e de Jacaré e o Keota original. Tá de sacanagem, né, Liminha? Tu tá de sacanagem, né, velho? Japonês safado, velho. É, eu beijo na boca, tá... Que é, é, mas é que eu não beijo... O Chiba ultimamente ele tá bem soltinho, né? Mas é muito bom ver o Chiba na zoeira com nós, pô. O Chiba é um cara excepcional, né? Deixa eu aumentar aqui, eu não tô ouvindo. Eu beijo homens na bochecha, velho. Pera. Que é, é, mas é que eu não beijo homens na bochecha, velho. Eu beijo na boca. Tá certo, ué. Wes, nada demais, galera. Não entendi, é. Tá certo, eu já desconfiava, já. E, tipo, ele... A gente é livre pra beijar na boca de quem a gente quiser. Tá, tudo bem, tudo bem. Tá, tudo bem. É, meu amigo. Mudou na hora, não. Meu Deus. Mano, que isso? Os caras tá lastrando, velho. Cara, mudou o item. Que absurdo, velho. Que absurdo. Meu irmão. Que absurdo, velho. Salve. Olha. Eu sou mulher, pô. Confia, lindinho. Só dou VIP para mulher. O chat imediatamente. Ai, cara.